Olá mulherada linda do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog e hoje é domingo, dia da apresentação do João. Olha quem tá aqui de novo, minha mãe, tá o meu pai, tá aqui meu cunhado Felipe, a Paulinha foi ali no banheiro arrumar o cabelo, já ela aparece. Então hoje vou levar vocês junto pra passar esse dia com a gente e depois também vou colocar trecho da live da apresentação do João, tá? Porque aí vai ter o culto e aí a nossa igreja tem a live do culto, então depois eu vou colocar aqui o trechinho da apresentação do João. Então vamos junto com a gente pra esse dia que vai ser um dia bem especial, tá aqui a loira, a loira soltou o cabelo. Vem cá loira. Olá meninas. Então é isso, deixem aí o like, se inscrevam nesse canal e bora pra mais um vídeo. Oi, o marido tá aqui também. Temos um bebê aqui tentando dormir de pepeta, tá reclamando porque tá tentando fazer o número dois. Ai gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Lembra a saída maternidade? Falei pra vocês que eu tenho que abrir o pezinho, né? Deve ter feito, teve que abrir. Tava muito pequenininho no João, o João cresceu demais. Aí o pôrezinho era manga longa, né? Pedi pra minha mãe diminuir a manguinha porque tá um calor, gente, vocês não tem noção não. E o João é super calorento e essa roupinha já é quentinha, não ia dar certo. Aí eu vou colocar um shortinho por debaixo porque o medo, o medo de sujar. Essa roupinha antes da apresentação está habitando em mim. Então eu vou colocar um shortinho por debaixo pra caso aconteça algum acidente, né? Então ele vai usar sapatinho. Já arrumei a bolsa dele, aí vou tomar banho agora e depois dar um banhozinho nele e me arrumar. Vou usar meu vestido azul, que foi da chariata e também das fotos gestante. Eu ia usar um outro, gente, mas pra amamentar ia ser muito difícil. Agora esse aqui tem os botãozinhos, vai ser mais fácil, né? Queria ir combinando com ele, né? Mas não tem roupa dessa cor assim, verde. Ai, gente, olha que gostoso que tá esse neném. Aí eu pensei que a gente ia passear, né? Ia na praça junto com a minha família. Mas, gente, domingo sempre é muito corrido, né? E eles vieram, eles já vão embora depois do culto. Então tá pra todo mundo quebrar, todo mundo quis deitar um pouco pra descansar. Então acabou que eu nem mostrei mais nada pra vocês e a gente ficou lá na hora do almoço só chorando de rir. Família, né, gente? Família quando tá junto é assim, né? Conta os causos, lembra das histórias, só fica dando risada. Mas é isso, pelo menos a apresentação vai ter nesse vlog. E, na verdade, o que era pra mostrar realmente no vlog é a apresentação do João. Então é isso, já já eu mostro pra vocês o João com a roupinha, eu também pronta, vou me maquiar, nem acredito. Gente, vou ficar bonita hoje. Nossa, Deus deu certinho, né? Vai lá, deu certinho. Se não tivesse coisado, não ia dar, não ia. O pezinho era aqui, eu media. Nossa oração Seja a oração Temos que a atenção Nossa oração Nossa oração Guia-nos, ó Pai Nossa oração Para um novo grande amor Um mundo sem violência Um mundo de justiça e esperança Um mundo sem violência As cachorras As cachorras que nós temos Então, os irmãos, imagina a alegria da irmã Sheila Que essa família Cádio recebeu um varão, né? Deus tinha prometido, deu uma promessa pra Nátaly, pro Lucas, né? Que seria um varão E aí, irmãos, olha só A cara do vovô Todo mundo olha a foto e fala A cara do vovô E ainda levando o nome do vô, né? Paulo, imagina a alegria, né? Do vô e da família E ali nós pudemos trocar algumas conversas rapidamente Esse rapidamente umas duas horas E eu expus alguma coisa que estava dentro do meu coração E na realidade, em novembro, já estavam casando E eu fiquei muito feliz Porque tudo foi muito orientado por Deus E foram momentos de milagres E o maior milagre é que ambos não tinham como gerar filhos Tanto de um lado como de outro Mas ora, vamos orar, buscar a Deus E está aí o João Paulo pra ser apresentado hoje Então, se há alguém que está feliz É toda a família, a igreja E eu mais ainda porque Quando Deus está, amados Naquilo que você vai fazer E por que é que vai fazer Milagres acontecem E de uma maneira gloriosa Maravilhosa E segura Então, eu queria pedir Agora, nesse instante Para o casal Viesse até aqui à frente A Nátaly e o Lucas E fosse acompanhado Dos avós maternos e paternos E também Os tios que estão aí Eu acho que tem alguma máquina fotográfica Para que o irmão Paulo pudesse também Descer Porque ele é que vai fazer a apresentação E pedir à minha esposa Que Como sempre fazemos Damos O maior Maior atenção possível Em apresentação Não apenas Não é pecado Nada contra Mas às vezes Deixa para o final Do culto E apresenta Vamos orar Tem uma criança É mais um membro É o mais novo membro Que chegou Na casa do Senhor Não é? Então nós queremos Destacar esse momento especial E pedir ao pastor Paulo Que depois Dessa apresentação Nós vamos ainda Ouvir nossas crianças Estava aguardando também A mãe Joana Para que viesse E participasse Graças a Deus Chegou As crianças Já estão também Aí prontas Para louvarem a Deus Depois nós teremos Um vídeo E depois também Teremos mais Um louvor Tudo ele Todo esse momento Para Agradecer Ao Criador Agradecer Ao dono da vida E se nós Estamos aqui Amados Nesse culto É porque É o dono da vida Tem nos dado vida E aqui estamos Louvando E adorando Ao Senhor Amém Regina Senhor Amados Queridos irmãos É com muita emoção É com muita alegria Esse casal Consideramos Como filhos E também Netinho Do coração Filhos do coração E a gente faz Esse trabalho Aqui Do apóstolo Paulo Representando Umas pecinhas De presente Para João Paulo Representando Aspectos Da armadura De Deus Que está em Efésios Capítulo 6 A partir do Versículo 10 Vamos ler Alguns E vocês depois Poderão seguir A apresentação Das peças Deixando sua Bíblia aberta A partir do Versículo 14 Que fala Do cinto Da verdade No demais Irmãos Meus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda Armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as Astutas Ciladas Do diabo Porque não Temos que lutar Contra carne E sangue Mas sim Contra os Principados E contra as Potestades Contra os Príncipes Das trevas Deste século Contra os Ossos Espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais Portanto Portanto Tomai Toda armadura De Deus Para que possais Resistir No dia mal E havendo Feito tudo Ficar Firmes Então Nessa jornada Nessa caminhada De uma pessoa Como João Paulo Que vem de uma linha Sacerdotal Família de Levitas Terá Assim As suas momentos De dificuldades As suas lutas Espirituais Mas Aqui A ordem É Tomai A armadura De Deus Portanto Tomai Nós todos E ele agora Que está Começando Nessa jornada Nós temos aqui A fralda João Paulo Que representa O cinto Da verdade Que a vida De João Paulo Orientada Pelos pais Nos aspectos Da santidade Da igreja Possa ser Caracterizada Pela Verdade O casaquinho Olha que lindo Para você João Paulo O casaquinho Representa A couraça Da justiça Que o João Paulo Possa lutar Pela justiça Ser um homem De integridade Os sapatinhos Eles Representam Os pés Preparados No evangelho Da paz Que o João Paulo Esteja sempre pronto A dar uma resposta De sua fé Inabalável Em Jesus Cristo O babador E o João Paulo Está querendo ficar nervosinho Representa O escudo Da fé Que é o firmamento Do cristão É a fé Então Que ele possa Ser protegido Por esse escudo Da fé Nas circunstâncias Do mundo A toca Ela Representa Viu João Paulo A toca Ela representa Nossa querida irmã O capacete Da salvação Sabemos Como as setas Malignas Elas querem penetrar E Vazar No capacete Da salvação Mas O Senhor Nos protege Com o capacete Da salvação Que João Paulo Tem a sua mente Protegida Dioturnamente E ela seja Totalmente Pura Diante Do Pai Celestial Aqui nós temos A Bíblia Palavra de Deus Que representa A palavra de Deus É a espada Do Espírito Que o João Paulo Ganhe sabedoria Ensinados pelos seus pais No temor Do Evangelho Da Santa Palavra de Deus E possa Permanecer Ser firme Na verdade A chupeta João Paulo Ela representa A oração No Espírito Que o João Paulo Ele possa honrar Ao Senhor Com todo Tipo de oração Orando Sem cessar Em espírito Em todos os momentos Orando E vigiando E também Nós temos aqui A toalha E o sabonete Que representam A pureza A limpeza Da salvação Em 1 João 1 e 9 Nos diz Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça A nossa oração É que o João Paulo Venha aceitar Ele já é de Jesus Cristo Mas venha pessoalmente Aceitar a Jesus Cristo Como seu salvador E entregar a sua vida A serviço do rei Seguindo a família sacerdotal Que é E família De levitas Que o Senhor Continue Abençoando Maravilhosamente O João Paulo Livrando de toda Espécie de mal De todos os perigos E aqui Está Eu não sei Quem Vou deixar Que depois Alguém Pode estar pegando Parabéns Queremos Queremos também Agradecer a Deus Pela Mamaria Rosa Que Deus Tem permitido Ver Bisneto Perdeu a costa Perdeu a conta Então Irmão Sabe o que é isto? Isto é a benção de Deus E verá os filhos Dos teus filhos 29 bisnetos Me passaram Agora Tataranetos Quatro Depois dos tataranetos Nem sei o que vem Isso Nós temos Que agradecer a Deus Porque Deus é que faz Essas coisas Eu gostaria De pedir ao pastor Paulo Afineza de apresentar Agora Apresentar Agora O João Paulo Glória a Deus Quero cumprimentar Amado Igreja Que a família Ficasse mais perto Nosso pastor Presidente Pastor Isaac Estrópio Sempre pela recepção Que tem Nos dado Para mim É uma honra Meu pastor Estar aqui Nesta casa De oração E desde a recepção Eu me sinto Em casa E neste momento Um momento muito ímpar Importante A qual Estaremos fazendo A apresentação Do meu neto Agradecer Ao meu genro Lucas A minha filha Nátaly E ao nosso Deus Primeiramente Pela oportunidade De estarmos Com vida Completei No dia 7 de novembro 60 anos E eu estou vendo A minha geração Ela crescendo Então eu louvo a Deus E a nossa irmã Maria Rosa Com 93 E a qual Nosso pastor Aqui falou Da família grande Que é Que Deus o abençoe Irmã Maria Rosa Meus amados Nós Não Batizamos Criança Nós Fazemos Conforme Instrução Da palavra De Deus No evangelho De Lucas No capítulo 2 Um homem Chamado Simeão Temente A Deus Ele teve Esse prazer De poder Carregar Em seus braços O Salvador E ali então Ele Apresentou O Senhor Jesus E ele falou Agora Os meus olhos Contemplaram O Salvador E agora O Senhor pode Então Me despedir E então Nós não batizamos As crianças Nós apresentamos É o que nós Estaremos fazendo Aqui Nesta noite Com João Paulo Mas Antes Tem sempre Alguns requisitos Qual Qual é o requisito Que a Bíblia Nos ensina Ela fala Para o pai E para a mãe Para ensinar O filho O caminho Que deve andar E para que Ele não se desvie Isso aqui é Bíblia É a palavra de Deus Ensinando Os pais Para que O filho Então Seja instruído Seja instruído E o João Paulo Que já é um servo De Deus Que a Bíblia diz Que antes de ele Entrar no ventre Da sua mãe O Senhor Já o conhecia Lucas E Nátaly Vocês estão Diante de Deus Diante do anjo Da igreja E diante aqui Das testemunhas Vocês como servos De Deus Tem esse compromisso De instruir O João Paulo Ao caminho Que Ele deve andar Sim Sim Graças a Deus Então Que eles aqui Falaram O sim Confirmando Então Que eles Vão ensinar E eu louvo A Deus Pela vida A pastora Regina Também Pelo presente Pela Bíblia A qual João Paulo Ele ganhou Que é um dos presentes Mais sublimes Mais sublimes Que é a palavra De Deus E a Bíblia nos diz O salmista No salmo 119 111 Escondi A tua palavra Dentro do meu coração Para eu não pecar Contra ti Eu vou tomar Eu vou tomar em meus braços Agora O João Paulo E nós estaremos Pedindo A permissão Ao nosso pastor Presidente Que a igreja Pode se colocar Em pé E nós estaremos Aqui então Fazendo esta oração Em nome de Jesus Gostaria que toda a igreja Leve agora A sua palavra A sua mente Ao Senhor Deus Para que seja Um grande instrumento Na mão do Senhor Deus Eu estou indo Mas tem gente Chegando E chegando Para dar continuidade A obra do Senhor Deus Então Não vamos Apenas então Somente Fazer isso Por liturgia É bonito É necessário É É pecado Não Mas agora Eu peço De cada um E você também Que está online Que apresente João Paulo Agora ao Senhor Nosso Deus E está ardando Vem buscar A sua igreja Quem sabe Será um pastor Ainda em cruzeiro Tudo é possível Ao Senhor Nosso Deus Amém Glória a Deus Meus amados E bondosos Deus Sim Jesus Aqui se encontra Em meus braços O meu neto O teu servo João Paulo Pai Neste momento Estamos apresentando Ao Senhor Abençoa Senhor Que ele cresça Na tua graça E no conhecimento Pai Aqui Senhor Senhor Jesus Que nós pedimos Que o Senhor Possa Alivrar E guardar O João Paulo De todo o mal De toda a enfermidade Pai Que os seus anjos Estejam acampados Ao seu redor Que ele cresça Na estatura De um varão Perfeito Pai Que maneja Bem a sua palavra E aqui nós sabemos Que ele veio Nesta terra Senhor Como teu servo Como profeta Do Senhor Pai Como ministro Do teu evangelho Pai Nós queremos Senhor Pai Neste momento Apresentar E que o Senhor Possa repreender Toda a enfermidade Todo o mal Senhor Que a manda Araçub Ravai E que ele seja Senhor Pai Instrumento Nas tuas mãos Dando saúde Também Pai Ao seu papai Ao meu genro Lucas E a minha filha Nátaly Conservando Abençoando Estilar esta família É no teu nome Que nós oramos E certos da vitória Nós queremos Agradecer Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo De Deus Amém E graças a Deus Podeis assentar Também a família Estará assentando Nós vamos agora Para um vídeo Apenas de Dois minutos Depois as crianças Estarão louvando a Deus E que Isto O vídeo está Pronto Então vamos assistir Depois As crianças Terão oportunidade Também De apresentar O seu momento E receber João Paulo Não consigo Entender O que Tu És a mim Não consigo Entender Entenderam Que Tu Bez a mim A gente Também Né Sorri Pai Sorri Mostra Boquinha Pai Mostra Oi Quantas cores Né Quanta luz Uau Nossa Quinta coisa de ferrugem Parece uma Deu Que não tinha A barriga Da minha mãe Mas tem um papai Mãe Esse amor é que me ajuda a seguir Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Tens feito em mim É fim dar meu viver Dar-te aí meu louvor Um milagre, Senhor Tens feito em mim Em caminhos de perdição Andava eu Mas com amor Só a Ti pertenço eu Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Tens feito em mim É fim dar meu viver Um milagre, Senhor Pimenta a Deus Pela vida Saudamos a todos com a paz do Senhor Amém Que alegria Lucas e Nathalie Poder nesta noite Vocês compartilhar com a gente A sua alegria E o seu milagre E o seu milagre Chamado, João O famoso JP Seja muito bem-vindo Ao departamento infantil Eu estava até comentando Com a Paula esses dias As crianças vão completando 11 anos Vão todas para os adolescentes Aí a Nália Fica tudo doidinho Para receber eles Loguinho E a gente fica preocupado E aí? O departamento infantil Aí Deus abençoe E manda outras crianças Seja muito bem-vindo Ao departamento infantil E que Deus dê sabedoria Você é Nathalie Você é Lux Para instruí-lo Nos caminhos do Senhor Sabemos que os momentos São difíceis Para educar um filho Mas com a graça de Deus E a sabedoria do alto A gente consegue educá-los E eles são bênçãos Para as nossas vidas É uma homenagem Ao departamento infantil Então nós vamos adorar a Deus Nesta noite Cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada és Herança Do autor da vida Da diva de Deus Lida Os teus dias na terra Contarão Com as bênçãos do Senhor Nenhum dia sequer Te faltará O mais perfeito e puro amor Criança Criança O mais perfeito e puro amor Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Senhor te abençoe Te guarde Esplandeça o seu rosto Sobre ti Tenha misericórdia sobre ti Levante o rosto Levante o rosto E te dê a paz 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 Criança Criança Obrigado por essa oportunidade Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Em outro momento Eu subi no púlpito Para falar que o Senhor Tinha feito um milagre em nós E hoje Eu vim cantar Sobre esse milagre Sua história Há tempos que começou Ser escrita pelo dedo de Deus Quando Ele prometeu Um menino varão Te darei Pouco a pouco A promessa esfriou Por um tempo O seu pai chorou Quando um médico falou Daqui Ele não virá Mas o Senhor Da nossa casa É Jesus Ele então renovou Em nós Essa luz Sonhamos com você Herança do Senhor E o nosso sonho E o nosso sonho Se concretizou O presente de Deus Para nós Para nós você é Um presente muito especial Sua vida escolhida E consagrada foi Para o Deus que com o amor Te formou Te formou Vamos hoje a Deus agradecer Você tornou meu mundo melhor Fraudas para trocar No choro No choro vou te acalentar Vai Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Amém Sua vida escolhida E consagrada foi Para o Deus que com o amor Te formou Nossa casa servirá ao Senhor Amém pastor Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Que nos impulsiona Que nos impulsiona Enquanto ele estava aqui na terra Ele falou que iria Preparar a morada E que iria Enviar o Consolador Para o Espírito Santo E que o Espírito Santo Ele estaria conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Aqui é a carta de Atos Eu acho que ele fez E Deus Pra mim você é Um milagre muito especial Um milagre muito especial Em uma caminhão Chegando em casa agora, depois de um dia muito especial, né, filho? Vamos agora trocar essa roupinha linda que você usou hoje. Tá doido pra mamar, gente. Bora colocar uma outra roupinha nele. Dá de mamar. E ele dormiu hoje, gente, sério, umas oito horas, assim, ó. Só teve algumas pausas pra mamar. Mas dormiu direto, né, bebê? Bom, gente, então já vou finalizando esse vlog por aqui, porque já deve ter ficado enorme e gigante. Porque a apresentação do João foi bem longa, né? E depois em outro vlog eu mostro pra vocês o que ele ganhou lá na apresentação. Né, Joãozinho? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, se inscrevam também no canal se você é novo por aqui. Que Deus te abençoe vocês, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Tá tudo escuro, mas eu tô aqui, tá? Tchau!